Bom dia, galerinha. Olha o Rio de Janeiro com essa vista linda, com esse sol maravilhoso. E olha a minha filha preguiçosa que não quer acordar. Já sacudi, já bati, só faltei jogar água na cara dela e essa criança não acorda. Acorda, menina! Acorda, menina! Bom dia, da galerinha. Cadê? Esse sorriso não é bom dia. Bom dia, da galerinha. Cadê a toada? Fala, bom dia, galerinha. Duda, Duda, dá um bom dia, da galerinha. Bom dia! Bom dia, galerinha. Então, vou por aqui na minha saga de acordar essa criança. Daqui a pouco nós voltamos. Galerinha, mais um dia. Duda, partiu praia. Olha a animação dela pra ir da praia. E depois não quero voltar. É, depois ela não quer voltar, mas o primeiro partiu praia é super animada. Me ajudou. Nossa, que animação. Qual é o pequeno que eu vou colocar? O novo velho. Deixa eu mostrar pra galerinha o que eu vou colocar. Não, mas eu vou mostrar pra eles o que eu vou botar. Olha. Peraí. Olha, esse aqui é o meu preferido. O mais bonito de Toti. Mas também gosto muito desse. Mas vou fazer esse, porque eu amo esse. Então vou fazer esse aqui. Mamãe, é... Eu vi que... Mãe! Casa da minha mãe? Então, é... Eu já tô prontinha pra ir pra praia. Olha, o meu cabelo. O primeiro é o meu cabelo, né? Que, com certeza, vocês já perceberam logo que eu abri o vídeo. Logo que eu abri, não. Logo que eu falei. Tô pronta, porque... Gente, meu cabelo tava muito, muito, muito bagunçado. Vocês viram, né? Porque eu sempre acorto com o cabelo bagunçado. Aí a mãe penteou, passou creme, molhou um pouquinho. E ficou assim. E também arrumou minha franjinha, porque ela tava toda pro alto. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu biquinho. Com certeza vocês já viram. Gente, olha. Aqui, nessa parte, é de oncinha. E aqui, depois, é tudo colorido. Tem... Opa, peraí. Tem margarida. Tem coruja. Tem unicórnio. Cadê? Deixa eu ver. Olha, tem... Eu acho que isso aqui é um símbolo da paz. Tem combi, gente. Tem combi no meu biquíni. Ó, mais uma coruja. Aqui, olha. Unicórnio. Tem um caminhão da... O caminhão da... É um caminhão. Tem palavra... Tem love. Aqui tem mais uma palavra. Pace and love. E, gente, é isso. E agora a gente vai ir pra praia. E eu tô com... Eu não tô com a parte de baixo. Na verdade, eu tô com a parte de baixo. Mas, eu tô com um shortinho pra ficar um pouco mais bonitinho, né? Do que saio de biquíni pelo condomínio. Então, é isso. A gente vai pra praia. E depois eu falo mais com vocês. Vou deixar uma enquete aqui em cima nos cartas que tá aparecendo. Pra vocês votarem. Se você gosta de piscina, praia ou cachoeira. Ou banho de mangueira. É. Comenta aqui embaixo qual que você mais gosta. Piscina, praia, cachoeira ou banho de mangueira. Eu prefiro piscina e praia. Cachoeira e banho de mangueira também é legal. Cachoeira gelada. É. Então, eu não gosto de cachoeira porque eu não gosto de água gelada. Gente, no calor pode tá super quente. Eu tomo banho de... Tomo banho quente, né mãe? É. Eu nunca tomei banho de água gelada. Nunca gostei de água gelada. Então, por isso. Por isso que eu não gosto de cachoeira. Porque água da cachoeira é muito gelada. Já água da piscina, né? Depois você se acostuma. Água de mangueira também é, mas depois você se acostuma. E praia também é, mas depois você se acostuma. Então, os três depois você se acostuma e depois fica quentinha. Então, quando a gente chegar um pouquinho na praia, né? Quando a gente vai chegando, eu gravo um pouco pra vocês. Galerinha, agora a gente tá saindo de casa. Chegou pra mim. E eu coloquei o óculos que tá muito... A gente trouxe dois títulos d'água pra eu lavar os pés. Trouxe toalha, galera? Uma. Não, uma não adianta, filho. Dois. Três. Três. Dois. Quatro. Mas você trouxe canga? Eu trouxe. Tá. Porque da outra vez a gente fez isso também. Trouxe uma só, molhou toda. Mas eu não tenho canga. Eu tenho que achar nas bolsas. Tá cheio de caixa ainda pra desarrumar. Minha ideia é trazer duas. Eu tenho que comprar uma. Agora a gente tá indo pra praia. Galerinha, nós acabamos de chegar na praia. Rodamos muito, galerinha. Porque não tinha estacionamento. Porque a semana do carnaval tá horrível. Não tem estacionamento, né, Edu? Sim. Eu tô comendo cheetos e bebendo peixe. Eu tô com cheetos e tomando refrigerante. Já está lanchando. Porque rodamos demais. O papai tá lá tentando conseguir vaga ainda. E a gente tá aqui na areia. Né, Edu? Eu tomara que ele consiga. É. Enquanto eu vou botar aqui o meu bocadinho. Então lá na frente. Isso. Então, galerinha, a gente não vai filmar muito aqui na praia não. Porque tá muito cheio aqui. E foi nessa praia aqui que... Deu um banho no telefone da Duda. Porque o telefone da Duda parou, né, Duda? Sim. A gente também vai pedir um guarda-sol. Porque tá muito calor. Isso. Então, galerinha, quando chegar em casa a gente filma mais pra vocês, né, Edu? Sim, porque senão a gente vai levar outro caixote igual aqui. Deve me livre parar mais o telefone, não. Tchau, galerinha. Galerinha, eu me molhei com a sua bateria. Eu lembrei de gente até pro água. Duda conseguiu ir na água e conseguimos o guarda-sol. Ficamos felizes que conseguimos o guarda-sol. A praia tá lotada. A gente não trouxe o guarda-sol porque a gente não tem. Temos que comprar um. A mamãe tava falando. A gente tem que comprar guarda-sol, cadeira. Aí eu falei. Fazer um kit praia. Sabe o que eu preciso? Um kitzinho de praia. Porque eu sempre peço pra mamãe... Um kit de baldinho, né, Edu? Sim. Vamos providenciar um baldinho pra Edu de praia e um guarda-sol. Mas agora conseguimos. Uma barraca esvaziou e a gente sentou. Galerinha, então. A gente saiu da praia e agora a gente tá aqui na piscina. Eu já vim pra piscina porque eu não aguentei. E também eu já tava aproveitando que eu já tava molhada. A gente encheu o fundo da piscina de areia. Eu achei de areia. Mas depois a gente vai limpar. Aí tem o papai, o vovô, o piscinho, eu. E agora a gente vai ficar brincando aqui na piscina. E depois eu gravo mais pra vocês. Tchau. E aí, demônio. Um, dois, três, quatro. Piu e piu. Dá pra gente vai pular. Porque eu sou pequenininho e eu ando devagar. Oi, galerinha. Agora eu tô assistindo aqui. Poderão já fiz até no cine. E o que você tá achando? Legal. Comendo chocolate? E tossine igual não sei o que. Já tá com remédio aqui do lado. Eu já tô cansada. Tô bebendo até agulha aqui. E é amanhã, galerinha. É amanhã que a gente vai pra... Que a gente vai pra Cabo Frio. A minha mala já tá arrumada. Depois eu vou mostrar pra vocês. Brincar depois e é isso, né? Pausei o vídeo sem querer. Mas eu já despausei. Vou deitar aqui que eu tô morrendo. Eu tô de calor. E a galerinha. Então, a gente tá aqui. A mamãe saiu de lá de dentro do quarto. Que ela tava dormando. O vovô classinho adormeceu. Aí a vovô Tete... Brincar. Oi, Jumai. Não, deixa ele. Pode deixar. Vai deixar. Vai. Como já mandei? Vamos deixar com o pai. Vai. Esquieta. Vamos lá. A gente comprou pizza da Oi Pai. Oi. Olha a pizza. Que delícia. Gente, isso aqui, pra quem não sabe, é a pimenta. Pimenta biquinho. Ah, pediram duas. Olha que estilo. Essa ali é de calabresa. Porque alguém só come calabresa e se segura. Eu. Dá oi. Oi. Tá todo mundo aqui. Ai, tá molhado. Piso. Então, quando eu terminar de comer, eu falo mais com vocês. O que que você tá fazendo, Dudu? Tá assistindo a escola de samba. Vendo escola de samba. O pai acabou de tirar. Acabou de tirar. E a gente não consegue mais ver. Olha o bico da Duda. Qual a escola de samba que você tava passando? Não sei. Você tava prestando muita atenção, né? Eu tava. Eu tava de olho ali. Tava só de olho ali? Ah, então tá. Gente, a gente soltou a fera. Soltou a fera. Cadê a fera? Tá lá. Ah, a fera. Olha, galerinha. A fera é a fera mais linda de todas. A Duda é a bela. E olha a fera. A bela é a fera. E a Duda. Massacra ele, Duda. Aperta ele, Duda. Aperta ele, aperta ele. Que amor, que amor? Aí te dá um mordidão. A forma de dizer que ele me ama. Ele também. Ah, olha. Tá quietinho com o meu nocinho dele. Também parece que é uma fera. Olha que bonito. Parece que é um anjinho de pessoa. E a minha bela. Você, galerinha, você também tá assistindo o carnaval? Você também gosta de vez em escola de samba? A gente gosta. A gente gosta? A gente sempre vê. A gente sempre vê, né, Duda? Então, beijo.